E aí, galera, como é que vocês estão, meus reis e rainhas? Hoje a gente fala da musa nordestina, a Adriana Lima, que é de Salvador da Bahia pro mundo, né? Gente, a gente sabe que a Adriana Lima, ela retornou ao Victoria's Secret agora em 2024, em outubro, não só pra Victoria's Secret, né? Porque quando ela desfilou ali pra Schiaparelli, ali no final de setembro, na Semana de Moda de Milão, né? Desfile de Daniel Roseberry, eu disse, pronto, essa daí vai voltar pra Victoria's Secret, porque nesse tempo eles já estavam anunciando, mas era só a Candice, né? Porque a gente já sabia que foi, eu creio que a Candice foi a primeira anunciada. Então hoje a gente fala um pouquinho sobre o retorno de Adriana Lima pra Victoria's Secret. Assim, meus amores, a Adriana Lima, ela se despediu da Victoria's Secret em 2018, fizeram a despedida dela, aí a gente tem que entender ainda os motivos pelos quais foi ela que quis, foi a marca que demitiu por ela já ser uma mulher mais madura, a gente sabe que a Victoria's Secret ainda naquele tempo de 2018, ainda era, assim, meio que exclusiva. Não, assim, que causa exclusão nas pessoas, né? Não queriam mulheres maduras. Então, assim, a última vez de Adriana Lima pra Victoria's Secret foi em 2018, e eu achei que foi pouco pra cara deles, que teve tanta polêmica com o nome deles, né, gente? Dizendo, ah, por que isso? Porque não é uma marca inclusiva, é uma marca que exclui mulheres. Aí a marca ficou sem o desfile de 2019 até agora, 2024. Em 2023, eles estavam querendo voltar ali, fazendo, assim, um desfile meio que documentário, que não foi ao vivo e não foi em palco, foi um desfile já gravado já em um local certo, é o Victoria's Secret Tour 2023. A Adriana participou, né, ela tinha que participar, né, mesmo após ter se despedido em 2018. Eu achei essa despedida super necessária, eu acho que essa despedida veio da marca, por ser uma marca que exclui mulheres. Ah, Adriana, tu já tá mais madura, tu já tá chegando na casa dos 40, tu vai sair daqui. Eu acho que foi assim, mas a gente debate aí nos comentários, vocês podem dizer pra mim, tá? Eu acho que eles que demitiram ela. Mas aí a Adriana passou um tempo afastada, né, de 2018 pra cá. A gente vê que ela ainda desfilou gravidinha ali, muito maravilhosa. Ela ainda desfilou, tá aqui a data e o desfile pra vocês, né? Ela participou depois do Victoria's Secret The Tour em 2023, entendeu, que foi um desfile que não foi pra frente, porque o povo já tava acostumado com o quê? Com show ao vivo, né, e show ao vivo e com cantores. E assim, gente, é isso. Como eu disse pra vocês, ela já havia dado um teaser, ela já havia dado assim uma... Entendeu, que quem entende de moda sabe. Quando ela voltou, né, a gente disse, ela passou um tempo parada, desfilou grávida, participou do Victoria's Secret The Tour, e aí ela volta pra Semana de Moda de Paris, em 26 de setembro de 2024, pro desfile da Schiaparelli, como eu disse pra vocês, né, ali de direção criativa de Daniel Roseberry, outra amiga dela ali da Victoria's Secret, a Candice também esteve, outra amiga dela, Carol Trentini, da Victoria's Secret também esteve. Entendeu? Então assim, já tava ali dando a entender, entendeu? A gente vai, a gente vai pro desfile. E assim, o... A Grif, como eu disse, anunciou primeiro a Candice, depois anunciou a Adriana Lima, a Adriana, ela entrou num táxi, gravaram ali um vídeo dela pra postar nas redes sociais da marca, ela foi uma das últimas anunciadas, anunciaram ela, gente, o desfile, foi terça, anunciaram ela segunda. Entendeu? Foi uma das últimas anunciadas, entendeu? E a primeira foi a Candice, e uma das últimas anunciadas também foi a Alessandra, e das primeiras também foi a Didi, né? E assim, gente, é isso. Então agora, em... No último dia, 15 de outubro, ela participou do Victoria's Secret, né? Mas não para por aí, ela não tá retornando pra Victoria's Secret, ela tá retornando, queridinha, pra moda, porque a gata fez campanha pra C&A ao lado da cantora Anne Gabriele, e do cantor, e do, perdão, e do ator, Romulo Estrela, já, esse homem já é a cara de travessia, né? E o cantor de travessia, o Romulo Estrela, não para por aí, porque a gata foi anunciada, já, gente, tudo a mesma semana. Segunda-feira, C&A, terça-feira, Victoria's Secret, quarta-feira, lembrando que segunda-feira foi 14, né? Quarta-feira, foi a Vogue Espanha, edição novembro de 2024, ela vai estampar, tá bom, gente? Porque eles anunciam um mês antes, então agora, em outubro, eles já anunciam a de novembro. Então é isso, gente, eu quero dizer pra vocês que ela, foi por ela que eu conheci, fui pesquisar sobre Victoria's Secret, eu vou contar aqui pra vocês. Minha página, além das celebridades, eu gosto de dizer pra vocês, como é Salomão, que tu conheceu sobre modelos, cantoras, atrizes, influenciadoras. Quando eu participava da comunidade do Orkut, eu adorava descobrir pessoas, pessoas que tinham muitos seguidores, né? Será que seriam os influenciadores do Orkut? E também seguir comunidades. Nas comunidades, eu descobri uma comunidade, Adriana Lima, e achei ela muito linda, gente, eu tinha 15 anos. Foi cinco anos atrás, tá bom? Eu tinha 15 anos. E aí, gente, em 2010, tô com brincadeira, e aí eu disse, Adriana Lima, que essa mulher, achei ela tão linda, e lá, eu fui, nessa comunidade, mostrava a Adriana Lima e a Victoria's Secret, e outras Angels. Nesse tempo, ainda tinha até a Ana Beatriz Barros. E assim, gata, eu fui pesquisar o que era a Victoria's Secret, eu não sabia, eu não conhecia a marca, nem conhecia o desfile, eu fui lá conhecer, e eu amei as Angels. Eu me apaixonei pelas Angels, entendeu? Por isso que a gente tem aqui a nossa revista Setembro, pra falar de modelos, porque eu amo modelos. E assim, gente, o que é que acontece? Eu amava elas. E o que a gente não tinha aquela ideia, é que era tóxico essa ideia de só mulher magra nos desfiles, entendeu? A gente ainda não tinha, eu, a gente não, perdão, eu ainda não tinha aquele senso crítico, que hoje, no desfile de 2024, nesse Detour de 2023, a gente via a diversidade de corpos, né? Então é isso, gente. Eu descobri sobre Adriana Lima e Victoria's Secret, por causa do Orkut, em 2010, tá, gente? E desde lá pra cá, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com celebridades, entendeu? Só que eu não sabia o que era, e agora, depois de meus, sei que assim, uns 25 anos, né? 25, 20? 25 anos eu comecei a fazer esse canal no YouTube pra debater sobre celebridades, porque não é algo que eu estude, não tá com 5, não tá com 10, tá com praticamente 14, 15 anos que eu venho acompanhando a vida desse povo todo dia, e assim nasceu a revista Setembro. Gente, obrigado, eu vou deixar aqui pra vocês a sessão de fotos da Vogue Espanha, também a sessão de fotos que ela fez pra C&A, que eu amei, outubro, outubro é da gata, imagina em 2025, né, gente? Vou deixar várias fotos aqui pra vocês, olhem os vídeos da tela final, que também é sobre modelos, viu, gente? E é isso. Beijo no coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Kisses, I love you. Tchau. 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 Tchau.